Você já ouviu falar no Transfernal? É o lugar onde você consegue enviar seus vídeos, suas fotos, seus documentos de forma segura e gratuita. Quer aprender como é que faz isso? Vamos pro vídeo! Breno Sobrinho aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como é que você consegue transferir arquivos grandes de até 5 GB por vez, sem pagar nada por isso, de forma totalmente gratuita, segura, muito simples e muito fácil. Já estou aqui com o meu PC aberto, vou abrir o navegador pra vocês e vou te ensinar rapidão como é que faz todo esse procedimento de transferir esses arquivos super grandes. Vamos lá? Bom, já estou aqui no computador, venho aqui na barrinha de pesquisa do Google e digita Transfer... Transfernal. Clica aqui. É o primeirão aqui logo, ó, Transfernal, envio gratuito de arquivos grandes. Clica nele e ele está com uma novidade, né? Eu abri aqui e já vi que ele está com uma novidade. Agora você consegue enviar e receber arquivos, né? Deixa eu ver essa forma aqui de receber, ó. Também deve ser parecido com a de enviar. Aqui você cria um link e aqui você recebe arquivos. Já deixei meu nome aqui, já completo já, ó. Coloquei meu e-mail, meu sobrenome e você pode selecionar o destinatário, ó. Você pode criar um link. Bem legal, ó. Solicite arquivos por e-mail ou crie um link de depósito gratuitamente. Você envia o link pra pessoa, né? Você vem aqui e coloca o assunto da solicitação. É... Vídeo de casamento. Aí eu boto aqui na mensagem, é... Envie os takes estrada da noiva. Pronto. Eu estou como se estivesse falando aqui com um amigo meu, né? Que filmou comigo um casamento. Eu estou pedindo pra ele enviar o takes da noiva. Eu peço pra validar, né? Pra receber esses arquivos. Mas aí que eu não botei o destinatário. Tem que botar o destinatário. Eu vou botar o meu e-mail de novo, né? Adicionar, a gente começa a solicitação. E eu posso enviar mais aqui. Eu posso botar quantos e-mails eu quiser aqui. Se for um grupo de pessoas que eu quero solicitar. Eles vão... Eu vou criar um link, né? E eles vão abrir esse link e vão colocando tudo ali até completar 5 giros, né? Eu vou lá em validar. E ele vai enviar uma... Uma mensagem, né? Um link com o número, né? Com o código. Eu validar aqui, né? Eu vou lá no meu e-mail. Valido o código aqui. E prossigo com a criação desse link. Envio pras pessoas que eu quero que enviem esses arquivos pra mim. Seja foto, seja vídeo. Seja algum documento específico, né? Ele vai criar uma senha. Bem legal, né? Vamos lá? Vamos lá. Eu quero enviar arquivo. Vou deixar aqui nessa aqui, ó. Tem aqui. Vou ter como receber. E agora eu vou colocar como enviar arquivos, ó. Pra transferir arquivo é muito fácil, ó. Você pode clicar aqui no meio ou arrastar pra cá, certo? Clicou aqui nesse meiozinho, ó. Ele já vai abrir... O local que você vai mostrar seus arquivos, né? Que você quer transferir pra cá. É só clicar. Vou escolher um arquivinho aqui pequeno. Esse aqui mesmo, ó. Abri. Ele já vai me dizer aqui o tamanho do arquivo, ó. O tamanho da... Que é o nome do arquivo e o tamanho. E eu vou adicionando até completar 5 gigas aqui. E eu vou botar aqui, ó. Só quero criar o link. Eu não quero enviar por e-mail, né? Eu quero só criar o link. Aí, se eu quiser colocar mais, eu clico nesse maisinho aqui, ó. E vou enviando... Vou colocando mais arquivos aqui, ó. Até completar os 5 gigas, ó. Vou botar mais um, ó. Pra você ver que vai de verdade, ó. E ele vai enchendo, ó. Eu tô dizendo que eu já tenho 918 megas, certo? E vai lá até os 5 gigas. Aí eu quero enviar só esses três. Vou lá em transferir. E ele já começa, ó. Fazer a transferência do arquivo. Pra cá, pro site do Transfernal. É bem rapidinho. Tá aí. Já finalizou. Tá aqui pra copiar o link, ó. Você copia o link. Pronto. Link copiado para a área de transferência. E quem tiver esse link aqui, você pode enviar pelo WhatsApp. Por onde você quiser. E quem clicar no link vai baixar aquela imagem que eu coloquei aqui, né. É muito simples. É muito fácil. Serve pra vídeo, pra documento, pra foto. Muito fácil de fazer. É muito simples, né. Então, galera. Muito simples de fazer. Bem facinho, né. Top. Até 5 gigas de foto, de vídeo, de documento. É coisa pra caramba, né. Se você gostou do vídeo, já deixa aquele like bacana. Se ficou alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo no vídeo. Compartilha pra quem você quiser ajudar. Se quiser ajudar aquele amigo ou aquela amiga que não consegue transferir arquivo grande. Essa é uma ótima opção e bem segura. E gratuita, né. Quer melhor? De graça? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.